Especial. Eleições. 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio+. Olá, o Portal SP Rio+, a Rádio Jovem Pan São José dos Campos, realiza uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras da região metropolitana do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Sou o Gabriel Duarte, aqui do meu lado hoje na bancada, o Clemente Lemes, da Jovem Pan. Tudo bom, Clemente? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Bom, hoje recebemos o candidato à prefeitura de São José dos Campos pelo União Brasil, doutor Elton. Doutor Elton é médico, deputado estadual, ex-vereador, com passagens pelo PMDB e PSC. Neste ano, o Elton se filiou à União Brasil, passou a compor a base do governador Tassísio de Freitas, republicanos, na Lespe. Concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito. As entrevistas têm como tema os desafios da cidade, a duração é de 30 minutos. Na entrevista de hoje, o nosso relógio começa a contar a partir de agora. Candidato, primeira pergunta, padrão para todos. Eventualmente, assumindo a cadeira de prefeito no ano que vem, qual vai ser a sua primeira ação na cidade? O que é mais urgente em São José hoje? A primeira ação é nós avaliarmos todos os contratos, tudo o que tem acontecido, ver as finanças do município, porque através do recurso público, a gente vai fazer a implementação das políticas públicas. Ter o conhecimento daquilo que não está disponível hoje no portal Transparência, inclusive, precisa acontecer para que a gente possa implantar todas as nossas propostas aqui. Hoje, nós precisamos olhar quais são as maiores necessidades da nossa cidade. Dentre elas, é lógico que a questão da saúde, ela acaba tomando o primeiro lugar, mas não é só ela. Existem muitos outros problemas e fragilidades que precisam ser enxergados. Em uma cidade que tem dois ambientes, uma cidade que tem muito recurso, muita assistência em alguns locais, mas ainda demanda cuidados para uma parte da população. E como médico, a minha mente sempre vai ser essa, de ouvir e de tentar resolver todos os problemas da cidade. Eu enxergo as dores e, através desse meu trabalho, não só como médico, mas como homem público, eu creio que o meu papel e a minha força maior é de ouvir e resolver. Então, eu vou estar aqui para ajudar a nossa população e levar realmente São José dos Campos um novo olhar para o futuro. Perfeito, Clemente. Vamos lá, doutor Elton, prazer. Fico imaginando, doutor Elton, deputado estadual, está lá em São Paulo, não está mais São José como vereador. Está em São Paulo, na Alespe. Doutor Elton, médico. Doutor Elton, empresário. Doutor Elton, família. E doutor Elton, agora, como candidato a prefeito de São José dos Campos. Onde é que arruma tanto tempo para isso e aproveita o gancho? Como é que recebeu a pesquisa, a outra pesquisa que te levou lá para cima em termos de opinião pública? Bom, primeiramente, Clemente, queria agradecer não só a você, mas também ao Gabriel. E agradecer também a SP Rio+, e também a Jovem Pan, pela oportunidade. São portais importantes e que têm uma entrada e uma fala muito assertiva dentro da nossa cidade, no meio da nossa população. Então, primeiro, parabéns a vocês. Muito obrigado. Curto e acompanho os dois. Mas, falando de trabalho e de quantidade de demandas, ninguém faz nada sozinho, você sabe, Clemente. E quem faz sozinho ou acha que não precisa das pessoas, infelizmente, não vai conseguir produzir muito. Tenho equipe muito boa, existem muitas pessoas que estão motivadas também nesse trabalho. E isso me ajuda a trazer realmente entrega para tudo aquilo que nós pretendemos para a cidade. Então, primeiramente, a política precisa ser feita a muitas mãos. Quando as pessoas olham, precisam entender que eu não faço tudo isso sozinho. Eu tenho toda uma equipe de retaguarda que pode nos ajudar a construir políticas públicas importantes e ajudar a população. E o tempo para tudo isso? Para a família, para a medicina, para a política? É que, na verdade, eu tenho um combinado com Deus. O meu dia não tem 24 horas, tem praticamente 48 horas. E aí é tocar serviço. E como médico, a saúde não é que fica, doutor? Não pode trabalhar tanto assim. Eu dei uma paradinha agora nas atividades físicas, exatamente para demandar só nessa época de campanha. Mas, você sabe, eu sou diabético. Somos, né? Somos. E nós sabemos o quanto é necessário fazer o cuidado de saúde. Eu estou há 40 anos diabético. E a minha experiência, não só pessoal, mas também como médico, é de trazer o cuidado também para muitas pessoas. Doutor, aproveitando, você é mais do que especialista para falar de saúde, né? Eu queria que você fizesse um diagnóstico da saúde em São José hoje. Quais são os principais gargalos, as queixas? O que você enxerga como profissional que precisa ser feito e mudado, melhorado? Bom, a gente nota que a população tem perdido muito da sua assistência de saúde na cidade. Também, pós-pandemia, na qual eu estive intimamente ligado, eu estive na linha de frente. Muitas pessoas acompanharam e viram aquilo que eu pude fazer em parceria, ajudando o município, mas também o estado. Mas, à medida que isso foi avançando, coisas estão acontecendo. As filas de espera para cirurgia acontecem, dificuldade na passagem com especialistas, problemas no atendimento primário que acontece nas UBSs, a infraestrutura está muito ruim e o futuro da saúde também vai ter muitos problemas, Gabriel. Por quê? Porque, se não investir em infraestrutura, não tem como entregar trabalho. Nós temos ótimos profissionais, uma cidade que é excelente no conhecimento, não só da área médica, mas em todas as outras áreas. Nós somos referência, somos inteligentes, porque as pessoas aqui são muito inteligentes. Há um investimento em educação, seja serviço, curso superior, muitas faculdades, universidades, mas, se não tiver infraestrutura para esses profissionais, nós não conseguiremos reduzir filas. Então, esse olhar de pensamento de gestão, na qual eu já pude trabalhar sendo diretor técnico de um hospital privado aqui, instalando o SAMU, trabalhando no resgate de saúde, fazendo ações de captação de córnea, que já ajudaram mais de 8 mil pessoas no estado, tudo isso em São José dos Campos e, às vezes, sem necessidade de aumento do nosso recurso, eu trago esse tipo de olhar pensando no futuro. Vamos investir na cidade e crescer o nosso parque de atendimento para dar vazão. Eu tenho profissionais, mas não tenho onde internar. O senhor fala, inclusive, em implementar tecnologia na saúde, aumentar essa... A inteligência, a parte de inteligência em saúde. Exatamente. Exatamente. Isso faz parte do plano de trabalho. Teleatendimento está dentro disso, né? Também contempla. Mas, quando falamos da dificuldade do acesso ao atendimento, isso pode nos ajudar. Podemos ter parceiros que façam atendimento de telemedicina. Mas existe o resultado final, como as necessidades cirúrgicas não vão conseguir ser contempladas por meio dessa tecnologia. Precisa ter gente na ponta fazendo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de saúde e dos melhores hospitais, primeiro, precisamos ter uma comunicação dos prontuários. Eu estou na UBS ou estou no hospital terciário. Eles precisam se intercambiar informações. O sonho do SUS é o prontuário eletrônico, Clemente. Mas, para que isso aconteça, precisa ter investimento em TI, em sistema. E o nome desse sistema que vamos implantar, a gente colocou o nome de Sistema de Inteligência e Saúde, que é o Sistema CIS. Ele vai gerenciar consultas usando inteligência artificial. Ele vai nos ajudar no gerenciamento de filas. E ele também vai nos ajudar com o intercâmbio de informações. Eu posso fazer uma tomografia num serviço terceirizado pago pela prefeitura. E esse exame estará disponível para mim, na UBS, ou no hospital terciário, como no hospital da Vila. Isso diminui o gasto com reutilizações de procedimentos ou refazendo exames e procedimentos, o que encarece muito os nossos processos. Mas, além disso, na saúde eu posso citar mais algumas coisas. A ampliação do nosso parque, fazendo um hospital vertical, eu diria, não em apenas um pavimento como está, mas em um hospital com cinco andares, que contemplem aumento de salas de cirurgia, aumento de leitos e facilitação no trânsito. Porque tempo é vida. E quando temos um hospital horizontal, os pacientes pagam um preço caro, mas também os prestadores de serviços, os funcionários da área da saúde. Então, para fazer isso, nos próximos 20 anos, não termos tanto impacto em virtude dos problemas de saúde, precisa alguém parar e fazer esse investimento. E aí eu vou citar alguns sem comentar. Hospital veterinário, todo mundo está esperando. Um pronto-socorro odontológico, que até hoje não aconteceu, mesmo havendo um projeto do governo federal, que é o CEL, que traz recursos do governo federal para instalar aqui. E olha, vamos lá, a nossa secretária de saúde é uma dentista, mas esse procedimento e essa instalação só aconteceu agora, mediante os nossos questionamentos. também temos que lembrar de quem está na zona rural. Então, vamos instalar a saúde rural, levando saúde até essa população. Vamos ampliar o atendimento do Hospital da Mulher, fazer a transformação da Clínica Norte, do Hospital da Região Norte, que é a UPA, num hospital mesmo em Clínica Norte, porque é a região mais assistida. e diversos outros problemas serão sanados por 11 medidas que você pode acompanhar, inclusive, na minha rede social e ter acesso sobre as nossas propostas. Clemente? Inclusive, eu pego a conta aqui, doutor Elton, que quando houve aquela tragédia em São Sebastião, você, no número dos fósseis, pegou o teu carro e foi para lá para ajudar as pessoas que estavam lá em momentos muito difíceis na vida. E até o próprio governador Tassi de Freitas se elogiou muito sobre isso. Como é que está a sua relação com ele hoje? E quando se fala em saúde local, saúde regional, estadual e também federal, você acha que dá para contornar isso sendo prefeito? Sim, eu acho que o relacionamento lá junto com o Palácio e também com a Assembleia Legislativa me fez melhorar os relacionamentos com os deputados e também com o governo. Eu acho que dali parte um espaço muito importante para conversas e para trazer muitas políticas públicas para a nossa região. É lógico que eu lá estou como deputado, mas eu fui eleito prioritariamente por São José dos Campos. Sempre lutei não só por São José, mas pela região. E quando eu venho a prefeito, eu não deixarei de lutar também por São José. E hoje o prefeito de São José tem um papel importante não só em São José, mas no entorno, no Vale do Paraíba como um todo. Porque nós somos uma cidade que fomenta e transforma a saúde da nossa região. Inclusive, São José dos Campos é conhecida como a cidade do turismo e saúde. Aliás, ela recebe muitos pacientes de outras cidades também. Acho que isso acaba estrangulando um pouco o atendimento. Concorda comigo? Sim. Agora, você comentou uma coisa importante. Eu tenho experiência não só na área da saúde. Todo mundo espera de mim em saúde. Mas eu tive muita experiência trabalhando com a corporação de bombeiros, com a segurança pública. Eu trabalhei com eles por oito anos. Isso me fez também, no atendimento de emergência de saúde, juntamente com eles, entender a necessidade de um preparo. Um preparo da nossa defesa civil, das nossas forças de segurança. Inclusive, lá na Lespe, eu montei a frente parlamentar de catástrofes e de desastres. Sim. E nela, a ideia é nos prepararmos para os eventos que nós estamos passando. Como, no ano passado, em apoio ao governador, eu estive ali ajudando no projeto do São Paulo Sem Fogo. E agora, olha o que estamos passando esse ano. Talvez tenham baixado um pouco a guarda do que aconteceu no ano passado. E estamos enfrentando problemas que refletem, inclusive, na área da saúde. Essa crise climática que a gente vive está diante dos nossos olhos. A gente está sentindo os efeitos das queimadas agora, do tempo seco. E fica cada vez mais necessário a importância das cidades, dos municípios, terem um plano de adaptação às mudanças climáticas. Eu queria que você desse a sua visão como gestor nesse sentido. São José precisa de um plano desse. O que você pensa para isso? Para que não só se tenham ações preventivas ou de momento e emergenciais, mas sim um plano para prever todas essas mudanças climáticas que a gente vem sofrendo. Sim, é claro. Olha, tudo impacta tudo e tudo impacta todos. E o fato de eu ter a experiência de trabalhar em diversas áreas, como médico, mas também como gestor, como médico, mas também como homem público, trouxe para mim uma experiência que eu não posso deixar guardada comigo mesmo. Eu tenho que colocar à disposição. A maioria das pessoas não teve a oportunidade que eu tive, que essa cidade me deu. Eu não tenho como ficar omisso. Eu preciso me colocar à disposição. É luta. Estar como deputado é muito mais simples. Mas se não pagarmos o preço da melhoria da infraestrutura adequada, de intercambiar relações, da intersetorialidade de todas as secretarias, por exemplo, eu não tenho como deixar de investir, diante do que você está falando, Gabriel, na defesa civil de maneira adequada. Eles têm um papel importante na cidade. Porque na hora que o calo apertar, quem que vai estar lá na ponta? Eu me lembro do ano passado, com as chuvas que aconteceram em Monteiro Lobato, eu tive que ir lá para a região do Freitas. As pessoas ficaram ilhadas. O rio passou por cima da estrada. E a gente foi lá levar recurso do estado, inclusive. Em Monteiro Lobato, nós levamos colchões, suporte, cestas básicas e atendimento. E levamos recurso do estado para o atendimento da cidade. Mas aqui em São José, não tive muita abertura. Assim como eu tive, por exemplo, em São Sebastião, onde eu pude atuar diretamente ajudando a cidade. Então, não pode ter vaidades. Todos precisam unir forças e trabalhar em conjunto diante de uma catástrofe como essa. Mas para esse plano de adaptação, eu digo, o que o senhor pensa que é possível fazer? Como deve ser feito esse planejamento? Que instituições também, de repente... Eu posso falar para você sobre a RINEM, na qual eu pude trabalhar. A Clemente conhece muito bem. A RINEM precisa ter ajuda do município. E hoje não tem. As empresas hoje participam de um grupo, de um consórcio, onde todos eles firmam um contrato de poderem ajudar diante de uma catástrofe, de uma outra situação. Cadê o investimento em cima disso? Cadê a ajuda do município? Porque na hora que acontecer, cada empresa dá o seu papel, traz o seu papel ajudando. Então, fomentar a cultura de prevenção é importante. Mas também fomentar a cultura de estar preparado para essa situação precisa acontecer. Cursos, investimento, dar capacidade para as pessoas que também são voluntárias e querem participar desse tipo de projeto precisa acontecer. precisa fomentar e ajudar a construção do sentimento de cidadania. Não vivemos sozinhos, somos totalmente dependentes uns dos outros. Eu vou estar aqui para fomentar isso. Até antes de começar a nossa batina aqui... Ainda nem começou, né? Nem começou ainda. Eu vi o doutor Elton com uma foto da família dele, da esposa, dos filhos, do cachorrinho. E eu vi ali um sentimento de saudade grande. Sim, esse tempo é muito difícil porque é campanha amanhã, tarde, noite e madrugada. Igual o plantão médico. Não é mentira, não. A foto está aqui, está guardadinha. Não vamos expor os filhos dele aqui. Mas é interessante isso, né? E esse momento é um momento que eles entendem e me abençoam, oram por mim. Então, eu tenho eterna gratidão por quem minha esposa é, pelo direcionamento. Que é médica também, né? É médica. E te mandaram 44 beijos. Que bacana isso, esse envolvimento. Doutor Elton, uma outra coisa também. Você e o candidato Eduardo Cury eram muito ligados. Agora com essa pesquisa, você subiu muito na pesquisa. Está o Eduardo e você praticamente empatados. Depois vem terceiro antes nessa outra pesquisa. Como é que você avalia isso e também a sua relação com o candidato Cury? Bom, eu fiquei muito surpreso. É lógico que fiquei também muito feliz. Porque trabalhamos bastante para isso. Eu venho trabalhando e cuidando de pessoas a minha vida toda. Como médico e também como homem público. E todo esse trabalho de agregar uma força tarefa de pessoas que também querem ver a mudança na cidade, não é de hoje. As pessoas que vão crendo nesse projeto começam a andar por perto. E o resultado disso aconteceu ali na pesquisa. Questionaram, mas na primeira pesquisa ninguém questionou. Agora questionaram. Então, a pesquisa é feita de maneira muito ordeira, capacitada. Eu só tenho a agradecer à população por ter entregado confiança. Mas ainda existem 41% de pessoas a serem alcançadas. Eu vou estar aqui para que eles possam... E a tua relação com o Cury? Bom, o Cury foi deputado... Por duas vezes? Sim, por duas vezes. Federal. Foi perfeito aqui. Busquei desde o ano passado, por muitas vezes entender qual era o posicionamento dele. Se iria sair ou não. Disse, inclusive, para ele a necessidade de não deixar a cidade caminhar pelo caminho que estava indo, com perdas. Não houve... Foi dito da parte dele que ele não se sentia motivado. E eu tive várias reuniões com ele para saber. E aí, o que você vai fazer? Até para que eu pudesse tomar a minha decisão. Como não houve nenhuma decisão, eu não podia ficar omisso. E eu coloquei meu nome à disposição. Pago um preço muito por isso. E à medida que eu coloco meu nome, aí começa um movimento na cidade de muita insatisfação de eu ter colocado meu nome. Então, assim... Diante disso, eu não tenho mais como voltar atrás. Porque eu creio que eu estou indo por um chamado e por uma missão. Também para poder assistir a cidade. Mas eu tive conversa com ele sobre... Mas, em virtude de não haver da parte dele uma motivação, eu coloquei o meu nome à disposição. E agora eu não deixarei de sair ou não colocarei meu nome à disposição durante todo esse pleito. Eu estou à disposição da população e quero ser o prefeito de São José. Porque eu acredito que a gente precisa de mudanças reais e que precisam de decisão. Eu não posso ficar na expectativa de que as coisas vão acontecer com o tempo. A decisão é para hoje. Com o político, a ida do Cury para o PL, como é que você recebeu isso? Eu imaginei que não era uma boa opção para ele. Ele é bem PSDB. A ida dele para o PL não contempla a parcela da população que se diz extremamente conservadora. Eu sou muito mais conservador. É só dar uma olhada nas minhas pautas. Mas também nunca tive possibilidade de transitar ou de ter os partidos como o PL, como republicanos, plenamente comigo. É lógico. Eu sou uma terceira via livre, mas sem ter grandes caciques comigo. Eu tenho da parte do União Brasil e do Milton, que é o presidente, a liberdade de trabalho. Ele foi um cara que simplesmente acreditou e falou Elton, em São José, você quer tocar o projeto por meio da União? Está aqui. Eu prometo para você te entregar a legenda e a possibilidade de você sair. E que você faça um bom trabalho. Ele me dá autonomia e trabalho. E com isso, eu tenho uma eterna gratidão, não só pelo partido que me deu abrir as portas, mas também pelo presidente que acreditou na minha possibilidade de saída. Agora estamos vendo aí os frutos. Candidato, o senhor fala muito da sua religiosidade. O senhor fala muito da religiosidade, da sua fé nas redes sociais, compartilha muito disso. E o senhor é cristão, me corrija se estiver errado. Sim, é verdade. A gente vê muito da bancada cristã uma presença massiva na política brasileira. Eu queria saber, em São José, por exemplo, a própria Câmara também tem um cruz fixo na parede. Eu queria saber, o senhor acredita no Estado laico? Como que você vê essa questão toda? O Estado é laico, mas não é ateu. Nós somos de maioria cristãos. Eu não posso deixar de assistir pessoas que não sejam cristãs. Quando eu fui vereador a primeira vez, na minha família espiritual, na igreja na qual eu faço parte, um apontamento foi muito claro para mim, com todos aqueles que estavam me apoiando, inclusive com o pastor da igreja, o pastor Cario. Ele me disse, e isso virou um modelo para nós. Eu estou na cidade eleito não pela igreja. Eu estou eleito pela igreja, pelos amigos, pelos profissionais da área da saúde e por todos aqueles meus pacientes que foram atendidos e cuidados também por mim. Então, dessa forma, eu sou da cidade. Eu sou um representante de todos, indiferentemente do credo ou do não credo. Mas aquilo que me norteia e aquilo que me impulsiona, aquilo que faz eu dedicar o meu tempo nas bandeiras que falam sobre mim e sobre quem eu sou, eu nunca vou deixar de ter o meu alinhamento com a minha fé. Mas eu servirei às pessoas, indiferentemente do gênero, do partido ou do que quer que seja. Você é candidato da cidade, como ele falou. Da cidade. Lembra que a primeira campanha era da cidade para a cidade? Exatamente. A sua igreja, que é a igreja da cidade, o apoia? Sim. Maceçamente? Sim. Eu tenho uma eterna gratidão, porque lá é minha família de fé e ali eu estou em casa. Quando eu estou lá, eu estou muito tranquilo. Mas também eu tenho tantos amigos e tantos que oram por mim, rezam por mim, são pastores, são padres, são amigos de fé, cristãos que acreditam que precisamos trazer uma diferença e cuidar das pessoas assim como Cristo fez. Eu sou do lavar os pés. Eu tenho falado isso e aprendi que quem não vive para servir, não serve para viver. Precisamos aprender que temos mais do que merecemos, mais do que precisamos. Nosso papel sempre no serviço ao próximo nos ajuda, inclusive nos trazendo alegria e nos fazendo plenos. Super filosófico, hein, Gabriel? Puxou um papo para uma reflexão grande agora. É verdade, verdade. Mas agora para a gente falar de um assunto mais prático, mobilidade. O senhor usa o transporte público na cidade? Qual avaliação que você faz na mobilidade aqui em São José? Eventualmente, viu? Se você olhar a minha rede, antes da campanha, inclusive, às vezes eu estava na minha casa, no Urbanova, e eu tinha que vir para o hospital Vivali, mas eu estava sem carro. Rapidinho, eu saí, inclusive, num dia com... Fui ali para o ponto de ônibus, peguei o meu transporte público e vim parar no hospital. Só que comecei a ser reconhecido dentro do transporte público, né? Então, o transporte público atende bem a população? Não, ele precisa atender. Mas hoje, convenhamos, né, Clemente? Estamos na quinta licitação, nos mesmos moldes, ninguém muda o molde. E a minha fala sobre o transporte público é o seguinte, não dá para fazer algo diferente, não dá para termos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso é uma loucura. Nós estamos na quinta licitação, nos mesmos moldes, ninguém se interessa nesse processo. Um aluguel de 400 ônibus a 3 bilhões de reais, colocando dinheiro público. Se eu se referi aos ônibus elétricos, né? Não é só ônibus elétrico. A ideia do projeto instituído pela atual gestão, e pelo prefeito Anderson, é de que eles vão colocar 3 bilhões para aluguel de ônibus que não ficarão com eles. E todos os nossos ônibus, que hoje são um pouco mais de 300 na cidade, passarão a ser 400, 100% elétricos. Esse modal elétrico ainda está com muitas controvérsias e ainda sendo muito questionado. Nós temos matriz elétrica para suportar? O quanto ecologicamente ele é viável? Quanto tempo dura um ônibus tão caro como esse? E quando acabar a bateria, para quem vai ficar essa dívida? Por isso, muitos, muitos não, todos, não querem participar desse tipo de licitação. Ou muda o modo, e aí essa é uma prioridade minha. Primeiro dia, nós já vamos começar todo o estudo para abrir uma licitação nova. Em outros modos, esquece, pode ter parceria, uma parcela, ter parte elétrica, tudo bem. Mas eu não posso entender que hoje esse modelo está nos atendendo. É só ver a quinta licitação que não acontece. Eu pego na contramão agora, doutor Elton, interessante sua fala aí, achei bacana. E por que as empresas não se interessaram? Porque o modo... Vou te dar um exemplo. Será que eles também não estão pensando só neles também e estão deixando o lado da cidade à parte? Então, mas vamos lá. Eles são uma empresa. Sim. Eles não estão com o papel de uma entidade sem fins lucrativos. Filantrópica. Eles não são filantrópicos. Você colocaria todo o seu recurso e renda numa empresa que não vai dar lucro? Eu não colocaria. Ninguém colocaria. Ninguém colocaria. É isso que está acontecendo. Se você tem uma empresa de ônibus e você coloca um ônibus melhor, com ar-condicionado, pode ter Wi-Fi, pode ter tudo, mas ele usa o biodiesel ou diesel. Mas usando uma tecnologia, por exemplo, como o do Euro 6, que existe em uma parte dos ônibus, fazendo baixa emissão de CO2, de produtos tóxicos. Se você usar ele por 10 ou 12 anos, 12 anos como era para ser dessa licitação que está ainda vigente, o que você faz com esse ônibus quando acabar o tempo de uso? Eles remanufaturam, vendem para cidades menores que não têm capacidade e capital suficiente para comprar um ônibus novo. Só que com um ônibus elétrico isso não acontece. Quando acabar o tempo, que sejam 10 anos, ele faz o que com aquele ônibus? Ele tira a bateria e vai ter que dar um jeito de dar fim? Coloca uma bateria nova, que é quase o preço do ônibus? Ou ele vai ter que jogar tudo no ferro velho? Então, tem muito questionamento sobre isso. Exatamente. Porque esse, inclusive, é o meu pensamento. De repente, forma-se um cartel para pressionar. E são unidos, todo mundo se conhece. De repente, pressionar. Então, acho que tem que ser colocado no balanço, tem que ser levantado essas informações e ser passado ao público, aos políticos. Enfim, precisa se buscar alternativas para realmente fazer a coisa correta dentro de casa. Que seja financeiramente pactuado e que seja factível. Não posso colocar um projeto tão bonito, aparentemente, dentro do marketing, mas que não traga resultado com aumento de linhas. É só ir lá no campus de São José para você ver o que eles pastam lá. Não dá para eu fazer isso sem aumento de linhas, sem aumento de horários, sem possibilidade de dar acesso. E dentro do meu plano, inclusive, para estimular o transporte público, vou implantar no final de semana o transporte gratuito para estimular as pessoas a virem para o centro. Aquilo que eles economizam de recurso, eles investem na compra e aquisição de produtos no centro da cidade. Isso é um dos modelos instituídos e estimulantes, até defendido pela organização de todas essas empresas de ônibus, para tentar estimular a reutilização do transporte. Eu vou te interromper só um minutinho para te avisar que agora a gente chegou ao fim do nosso papo. Agora o senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Fique à vontade. Tá bom. Bom, o tempo foi muito rápido. Muito rápido, Gabriel. Tanta coisa para ser conversado. Não dá assim, né? Mas olha só. Tempo é tempo. Vamos lá. Um médico e um gestor público, um prefeito, tem similaridades. Seja pelo cuidado com pessoas, seja pelo desenvolvimento de projetos, seja para entrega de performance ou resultados, o médico e o prefeito são muito similares. Trabalhei e tenho experiência, não só como médico, mas como gestor e enxergo os problemas da cidade. E dessa forma eu não tenho como ficar omisso. Eu tenho que colocar meu nome e lutar pela cidade que eu amo. E eu vou estar aqui disponível para a nossa população, trazendo um olhar não só pela saúde, mas pelo transporte, pela segurança, pelo empresariado que quer implantar, mas pela burocracia não consegue se reter aqui em São José, mas para que haja emprego, renda, desenvolvimento da cidade e para que a gente possa realmente caminhar para o futuro. Porque eu vejo aí investimentos como na nossa ponte, que não trouxe resultados, mas eu não quero ser conhecido pelas pontes ou pelo asfalto que eu fiz. Eu quero ser conhecido pelas vidas que eu salvei e cuidei. Perfeito, muito obrigado. Recebemos aqui doutor Elton, candidato à Prefeitura de São José dos Campos, pela União Brasil. Até a próxima.